Pessoal, vamos tentar filmar aqui uma armadilha que nós fizemos para pegar uma danada de uma besta Nem aquela preta que está ali não, é outra amarela que vem Já tentamos pegar ela aqui, está com as duas horas e nós não pegamos Vamos pegar ela agora Está ali, está dormindo Está ali, está dormindo Está ali, está dormindo, está na pera É, corre É, corre Chegou, chegou de novo, meu patrão Torou, acorda, faz o ponto Pegou uma cova ali Pegou a bagagem